O golpe de 64 significou que milhares e milhares de pessoas tiveram suas vozes escaladas sem a possibilidade de se manifestar e de fazer oposição aos desmandos do governo. Centenas de jovens e de pessoas que lutaram contra a ditadura foram sequestradas, muitas delas estão desaparecidas até hoje. A União Nacional dos Estudantes perdeu seu presidente, Onestino Guimarães. O Congresso de Biúna, o Congresso de Estudantes, foi interrompido e centenas e centenas de estudantes foram presos. E essa gente que quer comemorar o golpe, quer comemorar como se tivesse sido uma coisa positiva para o nosso país, eles querem que nós esqueçamos tudo isso. Esqueçamos do Paulo Jarara, da tortura e do sofrimento. Nós não podemos deixar com que esse tipo de pensamento prevaleça. E é por isso que nós dizemos não à comemoração do golpe de 1964.